Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Você já parou para pensar que uma simples imagem pode mudar radicalmente sua vida? Imagine um cenário onde de repente uma estátua de santo começa a chorar, ou onde uma figura de Cristo crucificado se ilumina de maneira inexplicável. Essas manifestações misteriosas e profundas têm o poder de transformar não apenas a nossa percepção do divino, mas também de renovar nossa fé de uma forma surpreendente, o que estas revelações podem significar para vocês. As manifestações divinas em imagens sacras são fenômenos que têm entregado e inspirado os fiéis ao longo dos séculos. A Igreja Católica, em sua rica tradição documentada, numerados casos onde imagens sacras da Virgem Maria ou de Jesus Cristo manifestam sinais visíveis como lágrimas e mudanças de cor, luminosidade inexplicável. Esses eventos são interpretados como um sinal de Deus, um chamado à atenção dos fiéis para uma mensagem especial. Segundo a Igreja Católica, tais manifestações são formas extraordinárias pelas quais Deus se comunica com o seu povo, reforçando a presença divina em meio às dificuldades e às alegrias da vida cotidiana. Documentos oficiais e relatos de testemunhos descrevem-se em momento com detalhes, frequentemente associados aos eventos significativos ou pedidos urgentes de orações e conversão. Um exemplo notável é o fenômeno das lágrimas em estátua da Virgem Maria, que tem sido registrada em várias partes do mundo. Esses eventos são frequentemente acompanhados de uma renovação de fé local, aumento da frequência nas igrejas e uma maior busca por sacramentos como confissão e eucaristia. A Igreja, por meio de suas autoridades, realiza investigações rigorosas para autenticar tais fenômenos, assegurando que não há explicações naturais que possam desmerecer sua natureza milagrosa. Outro caso são as mudanças inexplicáveis em imagens de Cristo crucificado, que em momentos de intensas orações comunitárias parecem se iluminar ou exibir expressões diferentes. Tais sinais são vistos como um lembrete da paixão de Cristo e da necessidade constante de refletirmos sobre o sacrifício e o amor por toda a humanidade. A Igreja Católica ensina que essas manifestações devem ser recebidas com reverência e discernimento, evitando superstições e idolatria. O foco deve estar na mensagem espiritual que elas trazem, um chamado à conversão, à oração e o fortalecimento da fé. Ela nos lembra que Deus está presente em nossa vida diária e que mesmo nas menores coisas podemos ver o sinal de sua graça e amor. Ao contemplarmos essas manifestações, somos convidados a renovar nossa devoção e nos aproximarmos mais de Deus, reconhecendo sua ação constante e misericordiosa em nossas vidas. Que esses sinais sirvam como os faróis de esperança e fé, guiando-nos em uma jornada espiritual e nos encorajando a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Atenção, queridos irmãos, parece importantíssima notícia. Vários sites americanos estão publicando sobre um grande milagre testemunhado por algumas pessoas enquanto a imagem abençoada de Nossa Senhora de Fátima percorria o norte de Óio, nos Estados Unidos. Eles relataram que os olhos da imagem ganharam vida, fechando e abrindo. Algumas pessoas presentes fotografaram o momento e um homem chamado Connie Lipke testemunhou o fenômeno, afirmando que os olhos realmente estão fechados. Você pode ver os cílios estão abaixados. Essa imagem internacional da Virgem Maria Peregrina de Nossa Senhora está atualmente em turnê pelo norte de Óio e estava em exposição no dia do ocorrido. Desde 1947, esta imagem percorre o mundo. Encomendando, segundo as especificações da irmã Lúcia, uma das três pastorinhas de Fátima, várias pessoas relatam que onde essa imagem chega, ocorrem muitas curas e milagres. Ela permaneceria em torneio no norte de Óio até o dia 21 de agosto. Aproveite a oportunidade, se você mora nos Estados Unidos, e vá ao encontro dessa imagem. Queridos irmãos, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu pessoalmente acredito que Nossa Senhora está enviando o sinal dos Estados Unidos. Devemos enxergar com os olhos da fé. Na vida, há aqueles que esperam grandes coisas de Deus, e há aqueles que só veem as dificuldades. Lembro-me do profeta Eliseu, cujo servo viu a cidade cercada por inimigos e foi tomado pelo medo. Eliseu, com os olhos da fé, orou a Deus, pedindo para abrir os olhos de seus servos para enxergar a presença divina. Isso não significa que veremos a solução imediata das dificuldades, mas enfrentaremos os desafios com coragem, e não nos sentiremos sozinhos. Um grande homem disse, devemos fazer o nosso melhor em cada momento. Se as coisas não melhorarem, podemos mudá-los ao longo do caminho, enxergando com os olhos de Deus. O problema são as oportunidades para fortalecer a nossa fé. Não sabemos exatamente por que Nossa Senhora abriu e fechou os olhos naquela região dos Estados Unidos, mas podemos interpretar isso como um chamado a paz. Em muitos lugares, as pessoas têm banido Deus de suas vidas, famílias e escolas, trabalhos e até mesmo grupos de orações. E até muitas igrejas na Europa, aonde quase não há celebração da Santa Missa, ou pessoas rezando o Santo Terço. Como o Papa Bento XVI disse, estarão pequeno remanescente fiel à igreja. Graças a Deus, Nossa Senhora Rainha da Paz está chamando o jovem e as famílias, e todos nós para rezar pela paz. E por aqueles que não rezam, não creem e não adoram. Nossa Senhora de Fátima pediu aos pastorinhos que fizessem sacrifícios e rezassem pela salvação das almas. Hoje, ela nos chama a espalhar essa mensagem e este milagre. Será que é um sinal para os Estados Unidos? O tempo dirá. Queridos irmãos e irmãs, gostaríamos de convidar todos vocês a deixarem seus pedidos de orações nos comentários. Queremos rezar por você e com você. Compartilhe também de qual lugar do Brasil você está visualizando o nosso conteúdo. É uma alegria imensa saber que estamos unidos em fé, mesmo à distância. Não deixe de visitar nossa loja virtual Cantinho Exuá, onde temos frete grátis para todo o Brasil. Lá você encontrará produtos que enriquecerão sua vida espiritual e ajudarão a sua caminhada de fé. E por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e dar um like nesse vídeo. Sua participação é fundamental para que nossa comunidade cresça e para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau!